Isso, gente, é isso mesmo que vocês viram na capa. A gente vai começar uma chácara do zero novamente, né? Será que o coraçãozinho vai aguentar? Mas calma, gente, vamos explicar tudo certinho pra vocês. Não, a gente não vendeu o recanto, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bora, amor. Qual é a sensação de abrir a porteira da sua chácara nova novamente? A sensação de dever cumprido, né? Gratidão, né? Ó, galera, sejam bem-vindos à nossa nova chácara, tá bom? Como vocês podem ver, tem uma cabaninha conhecida lá no fundo, né? O que vocês acham? Ó, galerinha, é isso mesmo, tá? A gente conseguiu comprar esse terreno aqui de chácara, ó. Como vocês estão vendo. Gente, vocês não imaginam a felicidade que eu estou de estar pisando aqui, ó, nessa terra abençoada, gente. Isso aqui também foi um segundo sonho. A gente planejou pra chegar até aqui. Tudo foi muito, muito planejado. Esse terreno aqui é o terreno de cima da nossa chácara, ó. Mostra lá, Eduardo. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o tamanho disso daqui, galera. O que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês. Meu vizinho estava vendendo esse terreno. Quando ele começou a vender, a gente fez uma oferta pra ele. Só que ele não aceitou. E a gente não tinha todo o valor pra gente poder comprar, entendeu? O que a gente fez? A gente se planejou, guardamos dinheiro, economizamos aqui e ali. E foi de lá pra cá. E a gente fez de tudo. Chegou um momento que a gente pensou, não, a gente não vai conseguir comprar esse terreno. Aí vocês vão perguntar, Fernanda, pra que você quer outro terreno? Galera, aqui eu plantei muita árvore, como vocês podem ver, né? Ainda estão pequenas as árvores, né? Mas a gente plantou muita coisa. E eu queria um terreninho pra gente poder plantar um milho, uma mandioquinha, onde bater esse sol, né? E outra coisa, eu queria comprar o meu silêncio. Já pensou um vizinho grudado na minha cabana, com uma piscina? Falei, não, não vou aguentar, Eduardo. A gente tem que dar um jeito de comprar esse terreno. E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer, onde a gente poderia economizar. E a gente fez de tudo, de tudo. Até que um dia o vizinho chegou e falou, ó, vocês não vão conseguir mesmo comprar? Eu tô vendendo, tô vendendo por X. Se vocês levantarem esse valor, eu vendo pra vocês. Falei, Eduardo. E agora, amor? Por isso mesmo que a gente deu uma segurada, né? Sim, a gente segurou muito. Nas coisas que era pra ter feito no recanto. É, esse último ano a gente nem fez tanta coisa, né, Eduardo? Porque a gente tava guardando. Pensando em poupar, pra gente focar todas as nossas forças aqui em cima, né? Isso mesmo. E daí, galera, a gente ainda não tinha todo o valor quando ele fez a última oferta. Falei, Eduardo, como que a gente vai fazer agora? Olha, e aí a gente teve que fazer um empréstimo, um pequeno empréstimo. Não foi da metade, foi um pouco menos da metade. Mas a gente teve que fazer esse empréstimo. A gente já comprou ele, foi quando? Em abril, amor? Em abril. Começo de abril. Começo de abril. A gente não tinha falado nada até agora, porque a gente ainda tá pagando. Eu falei pro Eduardo, nossa, eu queria falar quando já tivesse quitado. Mas como eu vou gravar já a retrospectiva, que é final de semana que vem, era pra ser esse, né, Eduardo? Mas a gente jogou pro próximo, falei, não, eu tenho que falar pra eles do terreno que tá dentro desse ano, dentro da conquista desse ano. E daí a gente tá pagando, falta um pouquinho ainda pra gente pagar, mas se Deus quiser abençoar rapidinho, a gente paga tudo isso. Agora, bora lá conhecer todo esse terreno aqui, galera. Vamos lá. Ó, o Eduardo tá fechando a nossa porteirinha ali, a casa do meu primo. Agora a gente tá colado no primo, hein? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, essa árvore aqui, que acho que eu não lembro o nome dela. Se vocês lembrarem, será que é lágrima de Cristo? Não sei. Vocês falam aí pra mim, ó, já tem essa árvore linda aqui com flores, coisa mais linda, ó. Bem aqui na entrada, né, Eduardo? Ali temos essa daqui, que acho que é o Iti, né, Eduardo? Essa aqui é o Iti, galera. Olha como que ela tá bonita, ó. Foi o vizinho que plantou. Tá bem bonita também, né, ó. E, ó, nosso terreninho aqui embaixo, tá? Já tem o... Não, esse poste aqui é nosso, eu ia falar que já tem o poste. O poste tá lá. O poste é nosso, né? É, o poste tá ali, ó, tem dois. Tem dois, né? Esse aqui é da rede e aquele lá é da entrada da energia do terreno. Que tem um reloginho ali também, né, amor? Aqui, eu não sei se vocês lembram, mas um pouco antes da gente comprar, tinha três cabecinhas de gado, né, amor, do vizinho, né? E daí eles comeram tudo. Comeram a banana, comeram a cana que tinha aqui, comeram tudo, tudo. Mas assim mesmo, tava mato, né, Eduardo? Tava mato, tava forte. Tava um mato danado. Aí tem outra oiti aqui, ó. Falei, Eduardo, será que a gente vai dar conta, Eduardo, de dois terrenos? Falei, nós vamos ter que... Se desdobrar, né? Se desdobrar, mas a gente vai dar conta. Aí tem essa árvore aqui também, que é outra oiti, ó. Então, a gente vai ter uma sombra bem aqui no meio do terreno. E... É bem bonita essa árvore aqui, viu, gente? Vocês devem conhecer, né? Ela dá uma sombra bem gostosa. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ir falando, que aí vocês viram eu plantando uma batata doce, né? Aliás, o solão tava tão quente que eu tinha mais acompanhado, ó. Eu tinha plantado aqui, só que eu mostrei a imagem focada, né? Porque eu não tinha falado do terreno ainda. Eu plantei minha batata doce, assim, ó. Né? Pelo visto, não nasceu, porque deu uma chupinha essa semana, gente. Mas ficou assim, uma chupinha de cinco minutos, né, Eduardo? É, foi bem fraquinha. Foi muito fraca, gente, porque ainda tá faltando muita chuva pra cá. Aqui eu plantei uma joquinha, eu plantei aquela muda em pé. Lembra que a minha amiga deu uma dica pra eu plantar em pé? É, eu plantei aqui, ó, mas as formigas já comeram, olha. Só tem duas. E as formigas comeram essas aqui, ó. Tá brotando. Vamos ver essa aqui. É, temos um pezinho aqui, acho que eu não sei se é limão, né, Eduardo? Um pezinho ali de limão. É um limão. Ali acho que tem um pezinho pra não ser o que é esse. Acho que, é, ali é limão também, ó. Aquele ali perto do primo também é limão. Aqui, gente, talvez a gente tenha que remanejar algumas plantas, porque como ele planejou pra ele fazer a casa dele no fundo, e o nosso planejamento é outro, talvez a gente tenha que remanejar algumas plantas, não sei. Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente não sabe direito o que tá plantado, né, Eduardo? Uhum. Mas o mais bonito daqui, gente, é azul. Vamos ver a azul aqui, ó. Olha lá, filha. Seja mais linda, gente. Hã? Bonito demais, né? Uhum. Aqui tem outro pé, eu não sei se é... Eu acredito que é pão cã isso aqui, vamos ver. Pão cão ou laranja. Acho que é. Eu acho que é pão cã isso aqui. Temos um pé de goiaba, que eu já vi um jacu, acho que é um pé de goiaba. Tá ventando tanto, gente, que eu não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui. Um pézinho de manga, dois, né? Tem dois pézinhos de manga aqui. Não sabemos qual é. Uma amiga que falou que só de puxar as folhas, sabe, gente? Não sei. Ai, deve ser rosa essa. Tá cheirando manga rosa? É. Uhum, maravilhosa. Ó, aqui vamos ver. Aqui, eu acredito que seja um pé de abacate que tem aqui. Um pé de banana que o gado comeu também, ó. E aqui, eu acredito que seja um pé de abacate, ó. Um pé de abacate. E a vista, gente, olha a vista. Um dia, eu sonhei em estar aqui. A vista é bonita mesmo daqui, né? A vista é linda demais. A conta aqui. Bonita demais, né? O que que a gente fez? Ali tem umas plantinhas no meio, mas eu não sei. Talvez a gente tenha que remanejar ali. Eu não sei. A gente vai ver certinho. Pra gente entrar no nosso terreno, a gente fez uma porteirinha atrás do banheiro. Aqui é que eu vou mostrar pra vocês. Ah, daqui a pouquinho eu falo o tamanho do terreno pra vocês, tá? Bora. Aqui estamos no nosso recanto. Olha, nossa cabana. Mostra lá, amor. Já quer outro lugar, não é, Vicente? É o mesmo lugar, ó. E lá é a frente, ó. Aí, pessoal, a gente precisa deixar aqui, por quê? O Eduardo quer tirar a cerca do meio. Eu ainda não sei se a gente deve retirar a cerca do meio. Por quê? Eu acho que assim, não é um terreno único, são dois terrenos. Eu não sei se a gente deve tirar, né, Eduardo? Ah, eu acredito que fica melhor, né? Vai ficar uma propriedade só, né? Aí vocês vão me perguntar assim, Mas, Fernanda, você pretende vender esse terreno mais pra frente? Porque senão você tira realmente a cerca. Não sei. De repente, se eu pegar aí um calor que eu tenho vontade, né, amor? Lógico que eu vou vender, né, galera? Aí eu vendo. Caso ao contrário, não, né, Eduardo? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá ventando demais, né, amor? Tá, tá bastante vento. Bom, agora o Eduardo vai falar das medidas. Pra que eu peguei certinho? Da medida. O fundo. É, o de fundo aqui, galera, ó. De fundo, lá da cerca do primo até a cerca nossa aqui, que agora é tudo nosso, tem 25 metros de fundo e 25 metros também de frente. Naquela hora, a gente tava falando, né, do tamanho do terreno. Aí tava ventando tanto, foi pro Eduardo, vou deixar pra gravar mais tarde, né? Agora é noite por aqui e continua ventando, né, Eduardo? Bom, o tamanho do terreno, fala você, amor. É 2.400 metros quadrados. É, é mais ou menos isso, tá? O documento, a gente não trouxe o documento. Então, lá tem o tamanho exato. Como a gente não tinha certeza que a gente ia gravar, olha o vento. Aí a gente não trouxe, tá? Mas é mais ou menos isso. E o terreno, gente, é todo assim, fechadinho, né? Cercadinho com porteira, né, Eduardo? Isso, já tem água, luz. Água, luz, tudo certinho. Tudo certinho, individual. Então, eu pensei assim, se a gente demorar, vai vender, né? Porque tá um terreno bom. Falei pro Eduardo, a gente tem que correr e dar um jeito de comprar isso daí. E foi isso, gente. Agora o Eduardo tá ali, ó, vou virar aqui pra vocês. Ele tá fazendo churrasquinho pra gente comemorar aqui junto com vocês. Ó, nosso kitzinho de churrasco. Na verdade, gente, nós estamos pensando no nosso futuro, né, Eduardo? Chega uma certa idade da vida que a gente começa a pensar no futuro, na melhor maneira, né, de morar, de ter um dinheiro, um aluguel, qualquer coisa nesse sentido, pra gente passar a nossa velhice, né, Eduardo? A gente já tá pensando nisso, galerinha. Então, a gente tá se programando pra isso. A gente vai fazer, assim, algo que nos beneficie no futuro, né? Os nossos planos são esses. Não foi fácil, a gente trabalha muito, Eduardo. A gente trabalha muito, gente, de noite, porque a gente tá preparando o nosso futuro. É uma correria. É uma correria danada. Final de semana a gente vem pra cá também, é correria. Então, não é nada fácil na vida, gente. Tem que correr atrás, tem que batalhar, ter foco. E a gente não sai muito, a gente não gasta muito dinheiro à toa, não gasta muito dinheiro em vão, né, Eduardo? Só o necessário. Só o necessário mesmo, galerinha. E é isso, graças a Deus, Deus nos abençoa. A gente é muito grato por tudo que a gente conquistou. A gente nunca reclamou de nada, né, Eduardo? A gente nunca reclamou de dormir na barraca, de tomar banho de canequinha, né, Eduardo? Agora é uma aventura, né? É. Então, Jesus, ele se agrada de tudo isso, de quem agradece, tem. Então, Deus é maravilhoso na nossa vida, gente. A gente é só benção, a gente só tem a agradecer mesmo. Tudo aqui é bom, nada. Mais vento, misericórdia, hein? Tá ventando demais da conta, ó. Umbreu. Bem escuro. Ó, carninha já saindo. Hum, hum, hum. Uma cara boa, hein? Gosto demais. Amores, a gente acabou de comer. Ainda tem uns bifinhos ali, né, Eduardo? Uhum. A gente vai finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Muito, muito obrigada por chegar até aqui com a gente. Espero que vocês também tenham ficado muito felizes com a nossa conquista, né? Que são de vocês também, vocês que acompanham a gente. São, é nossa conquista. E é isso, gente. Um super beijo. Senta o dedo no like, né? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.